Salve galerinha, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal E galera, hoje eu tenho uma notícia bem legal pra vocês Tô voltando aqui com os compilados, ok? Desculpe por não ter postado mais Mas dessa vez vai sair o 14º compilado Então eu só separei vídeos legais Não se esqueça de deixar o like de você e se inscrever no canal, hein? Então sem muita enrolação, bora com os vídeos Tipos de alunos pedindo para sair da sala Ô normal Professor, passei ao banheiro? Não Valeu Ô desesperado Professor, eu preciso ir no banheiro urgente Mas que eu vou me cagar Ô formal Professor, posso me dirigir à toalete? Obrigado Ô sincero Professor, posso ir cagar Ô rebelde Professor, posso ir ao banheiro? Espera um pouquinho eu terminar minha explicação Tô nem aí Por acaso eu deixei tu ir? Volta aqui, senão tu vai levar a advertência Eu não falei que ia ir no banheiro, eu só vinha apontar meu lápis O miserável é um miserável Ô mentiroso Professor, posso ir rapidinho no banheiro? E aí? Oi Sério, eu não tava aguentando mais aquele professor idiota E tu também tá matando aula? Na verdade, eu vou te levar pra diretoria Como a escola nos prepara pra vida Hora de tomar um café Qual a tradução da palavra blue? Quanto tempo durou a guerra de 100 anos? Haha, essa eu sei, é 116 Qual a capital da Itália? Meu Deus do céu, Berg Qual a plural de irmão? Se não é irmões, então é irmãos Maldita matemática Quando vai comer, sempre a mesma coisa Eu Aqui tá teu feijão, filho De novo feijão, mãe Eu já não aguento mais comer isso aqui Toda hora feijão Pois tu vai comer tudo Cachorro Aqui tá tua ração Não sei nem como te agradecer por esta comida maravilhosa Você é o melhor dono de todos Criança Ó o pedaço de bolo, filho Eu não quero isso de novo Tá bom, filho Tá bom Ah, mas come só um pedacinho Eu já disse que eu não quero Ó o aviãozinho Aquela mãe que não pode ter ver parado Filho Fala, mãe Filho, eu fiz umas compras Guarda pra mim Filho E agora, mãe? O que foi? Por que tu não lavou a louça? Filho Me alcança o controle da TV Filho 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 Como que ela faz isso? Vai, senta na cama Filho Tipos de alunos quando falta luz O que comemora Aê O ladrão Alguém errei e perdeu uma cadeira O que fica dormindo O que vai embora Sem luz Sem aula Até um outro Os bagunceiros Aê, não tem luz Quero que pare com a bagunça O medroso Ô mãe, tá tudo louco aqui na escola Tá tudo jogando bomba O que fica triste quando a luz volta Todo mundo despeca Agora apagaram o professor Quando vai comer, sempre a mesma coisa Eu Aqui tá teu feijão, filho De novo feijão, mãe Eu já não aguento mais comer isso aqui Toda hora feijão Pois tu vai comer tudo Cachorro Aqui tá tua ração Não sei nem como te agradecer por esta comida maravilhosa Você é o melhor dono de todos Criança Ó o pedaço de bolo, filho Eu não quero isso de novo Tá bom, filho Tá bom Ah, mas come só um pedacinho Eu já disse que eu não quero Ó o aviãozinho No primeiro dia de aula Ei, Matheus Fala Tu não ia vir com o João? Que João Aquele que te bate com a mão No recreio Ei, Matheus Você conhece o novo Papa? Que Papa? Aquele que te dá um tapa O que houve, guri? O guri perguntou se conhecia o João Daí eu falei que o João Daí é aquele que te bate com a mão E bateu na minha cabeça Tá bom, guri Você acalma É o seguinte Amanhã tu vai na escola E tu vai falar pra ele assim Se ele é amigo do José Aí ele vai falar que José Aí tu fala Aquele que te dá um coiso com o pé É isso que eu vou fazer Ei, mano Vem cá Cara, tu conhece o José? Ah, o que? Irmão da Manuela? Que Manuela? Aquela que te bate com a panela Coisas que a minha mãe me ensinou Me ensinou a fazer escolhas Ou tu toma banho Ou vai tomar banho Me ensinou lógica Mãe, o que tem pra comer? Comida Cavalo Me ensinou a rezar É melhor você rezar pra essa mancha sair da tua blusa Meu Deus do céu Me ensinou a ter personalidade Então se teu amigo Você joga numa ponta E tu vai se jogar também Xiii Me ensinou ironia Vai, continua chorando Que eu vou te dar motivo pra chorar de verdade Que é isso, meu filho? Calma Me ensinou prevenção Espera aí Leva guarda-chuva e casaco Fica que vai chover e vai esfriar Me ensinou a ter confiança Pode passar Eu não vou te bater Mentira E me ensinou o futuro Um dia você vai me agradecer por isso Mãe versus avó Mãe Mãe, me dá dinheiro pra sair hoje Eu não sou banco pra tá carregando dinheiro Vai pedir pro teu pai Avó Netinho, vem cá Vem, vem cá, vem Vem cá Ó Só não conta nada pra tua mãe Ô, avó, essa aqui não é falsa, né? Mãe Mãe, o que tem pra comer? Comida Avó Ah, tô morrendo de fome Você disse fome? A avó tem vários docinhos para você Oh, meu Deus Mãe Ah, seu filho de mim Espera aí Avó Agora tu não escapa Meu Deus Ninguém encosta no meu neto Obrigado, vó Somente eu Que? Dessa vez esqueceu de tomar os remédios Véia, é a tua mãe Tipos de pessoas rindo Parte já não lembro mais Ô, buzina Ô, porco A que vem com brinde Me caguei A risada de bruxa Ô, que tem ataque Ô, loop infinito O que ri batendo Ô, que ri batendo Ô, não Pessoas normais Ué, cadê o controle? Ah Eu Ué, cadê o controle? Ah Aê Pessoas normais Eu Minha mãe Minha mãe Se quiser É, mas aqui quem manda é eu Não me responde Quê? Não é possível Você não pode fazer nada Modo filho rebelde ativado Você não merece escolha Vou chamar o seu pai Então você desobedeceu A sua mãe Pai Ele não ficou surpreso Por esse ser o meu pai É que foi o primeiro pai Que ele viu na vida Vai trabalhar O que eu falo Versus o que eu penso Mateus Se tu não quer assistir a aula Então sai da sala O que eu falo É desculpa professor O que eu penso Graças a Deus Vou sair dessa porcaria de aula Boa sorte aí Cambada Você não gostaria De levar esse casaco aqui Por apenas 700 reais Olha como ele é bonito O que eu falo Nossa esse casaco É muito bonito mesmo E o preço tá muito bom Mentira Eu vou dar uma volta E daqui a pouco eu volto tá O que eu penso O que 700 reais Esse trapo velho Pode ficar com essa porcaria Filho Vai no mercado agora Pra mim O que eu falo Tá bom mãe Tô indo O que eu penso Sempre pede pra mim Fazer as coisas Nunca pode nada Parece que não tem perna Eu ouvi isso Quando vai comer Sempre a mesma coisa Eu Aqui tá teu feijão filho De novo feijão mãe Eu já não aguento mais Comer isso aqui Toda hora feijão Pois tu vai comer tudo Cachorro Aqui tá tua ração Não sei nem como te agradecer Por essa comida maravilhosa Você é o melhor dono de todos Criança Olha o pedaço de bolo filho Eu não quero isso de novo Tá bom filho Tá bom Ah mas come só um pedacinho Eu já disse que eu não quero Ó o aviãozinho Tipos de pessoas Nas férias O que fica dormindo O produtivo É aquele que aproveita Para fazer exercícios Meditar Organizar as matérias E estudar Acho que agora Eu vou tomar um café É O que viaja Isso aqui sim Que é férias Peraí Aquele lá É o Louis Que viaja é essa O que fica limpando a casa Depois que você terminar aí Vai limpar o banheiro E por último você, que fica o tempo todo no celular e quando vê, as férias passam em um piscar de olhos Oi filho, tá ansioso pra ir na aula amanhã? Diferentes tipos de pessoas olhando TV O pai Boa noite A mãe Eu tô olhando novela porque tu desligou Bebê de um ano Avó Adolescente Criança de 8 anos Vai Goku Por que vocês tão olhando essa porcaria? Tu não fala mal do Goku Aqui vó, pega minha energia Como que essa véia fez isso? Pergunta pra tua mãe Se eu fosse pro BBB O nosso filho vai pro BBB Pois eu aposto que não vai durar um dia Que da hora Matheus tá eliminado O que? Mas já? Pô, para de me filmar Atenção, o último que ficar com a mão na parede ganha o carro zero quilômetro Então valendo Muito fácil Ô Matheus, teu cadarço tá desamarrado Sério? Valeu, mano Espera aí, mas eu tô de chinês O meu voto vai pro Matheus, né? Porque o cara é chato Ele não faz nada Só porque tá com o pé quebrado Faz algo útil aqui na casa e para de ser uma planta Eu não sou uma planta Ihhh O que houve, filho? Mãe, eu sonhei que eu tava no BBB Ah, é? Pois eu sou o Tadeu, ximei Como é o trabalho de segurança? Expectativa Tem um roubo em andamento aqui na área 2 Precisamos de você Ok, já estou me dirigindo ao local Parado, mãos pra cima Eu não posso, eu tô segurando um for Você tem o direito de permanecer calado Tudo que você disser poderá ser usado contra você Obrigado, obrigado Realidade Olá, tudo bom? Cuidado com o tapete Alcool gel Seu filtros fossem no médico Parte 4 E aí, doutor Eu sou o filtro que mostra qual animal você é Esse eu quero testar, né? Porque eu sou um gato Eu não tenho cara de burro Quê? Segurança E aí, doutor? Eu sou o filtro que fica levando o tapete Você precisa abrir um boletim de ocorrência Quanto essa mãozinha aí É na frente do hospital Valeu Tome E aí, doutor? Ah, você é o filtro do Bem-10, né? Você transforma aí pra nós Vou demonstrar aqui, doutor Eu vou conseguir, peraí Próximo E aí, doutor? Meu Deus, você é um vampiro? Não, não É que eu tomei uma chinelada na boca Ah, bom Então o dentista é no quinto piso Próximo E aí, doutor? Eu sou o filtro que você não pode confiar em si mesmo Como assim confiar em si mesmo? Nem entendi Eu vou te mostrar porque você não pode confiar em si mesmo Quer ver? Ó Já chega por hoje Vantagens de ser filho único 1. Não precisa compartilhar nem repartir metade das coisas para dar pra alguém 2. As roupas são novas e não usadas 3. Não há favoritismo porque você é o único 4. Ter um quarto só pra você e ninguém pra incomodar Além de poder fazer as idiotices que quiser 5. Não briga pelo celular nem pela televisão Muito menos pelo controle A não ser que seu pai queira assistir alguma coisa Ô, Guri, me dá esse controle aí que eu quero assistir o canal do boy 6. Não precisar brigar com ninguém por nenhum motivo A não ser que você quebre alguma coisa 7. Pode sair em paz sem levar ou cuidar de alguém Pode me dar uma carona até ir em casa Imitando os sons do filtro Rebueru-se Não sei Rebueru-se Rebueru-se Rebueru Rebueru-se Ah Ah Oh my god Oh my god Esse é o Luciane não vai rir, quer ver? Viu, acertei Que que foi? Isso aqui Pum, 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 pum F...